Ei, maçã! Ei! Ei, maçã! Maçã! Ei! Ei, maçã! Maçã! Ei, maçã! Ei! O quê? O quê? O que foi? Não tá feliz por eu não ter dito maçã de novo? Tá, essa piada foi engraçada nas primeiras 400 vezes. Ei, maçã! O que foi? Você é uma frutinha. Tá, isso foi hilário. Ei! Ei, maçã! O que foi? Pode fazer 10 flexões em 10 segundos? Que pergunta é essa? Eu nem sequer tenho braços. Como eu vou fazer uma flexão? Ei! O que foi? Oi, maçã! O quê? Pode fazer isso? Não! Tenta! Não! Para! Tá, eu já entendi. Para com isso. Quer ficar quieto? Pelo amor de Deus, pode parar de falar por 3 segundos? Não consigo ouvir nem os meus pensamentos. E aí, maçã! O que foi? Faca! Eu te avisei que isso doía. Achou que isso dói? Ei, pira! Ah, meu Deus! Você que te avisei que isso, não éактер ouso!